Salve, salve, alunos e alunas do Canal Educação! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais esta aula de ensino religioso, a aula de ensino religioso, aula magna de ensino religioso, aula das aulas, aula Nobel de ensino religioso e eu agradeço imensamente, eu agradeço carinhosamente a participação, a audiência de tanta gente linda, maravilhosa, inteligente, competente do meu Piauí, do Brasil e do mundo inteiro! Salve, salve! Alegria, alegria! Abraço carinhoso! Muitos polos que acompanham essa aula, aquele abraço carinhoso também a quem me acompanha pela internet, canal do YouTube, do Canal Educação, o melhor canal de educação, o melhor canal de educação que acontece por mediação tecnológica! Salve, salve! Alegria! E sem perder tempo, sem perder tempo, sem perder tempo, porque tempo é, porque tempo é, porque tempo é conhecimento e qual será, e qual será, e qual será, e qual será, e qual será a nossa temática de hoje? Olha só! Ética no Espiritismo! Turma, dando continuidade a nossa série de aulas sobre a dimensão ética das tradições religiosas, hoje vamos abordar o Espiritismo, tá bom? Nossos objetivos, reconhecer na doutrina e escrituras do Espiritismo, ensinamentos relacionados à moral e ética e conhecer a forma como é vivenciada na prática essa dimensão ética no Espiritismo. Mas antes, vem comigo, recordando a aula anterior, nós conversamos sobre a ética no Islamismo. Vou até escrever aqui. A aula anterior foi a ética no Islamismo. Conhecemos um pouco sobre o pensamento moral e ético, a doutrina moral e ética do Islamismo. Agora vem comigo, vamos recordar as atividades que ficaram para casa. A primeira, trata-se de uma adaptação da Declaração Universal dos Direitos Humanos, voltada aos princípios da fé islâmica, que são invocados constantemente ao longo do documento. Qual documento foi descrito acima? A Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos? A Declaração Universal dos Direitos do Homem? A Declaração Islâmica Universal dos Deveres Humanos? Acordo Islâmico sobre os Direitos Humanos? A Declaração Islâmica Universal dos Direitos Humanos? Vem comigo, a resposta é a letra A. Declaração Universal dos Direitos do Homem, da Humanidade. Para você que acertou aquele 10, com, 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 com o louvor. Maravilha, maravilha. Que coisa linda, que coisa bela. Pode, pode, pode comemorar. Segunda. Bom, sabemos que o princípio ético do islamismo é o zacate. O islamismo é uma religião na qual a vivência da cidadania é tão importante quanto a vivência da religiosidade. O que é esse zacate? O que, afinal, é zacate? Letra A. Rezar e aceitar o credo. Não há outro Deus, senão Alá, e Maomé é seu profeta? Letra B. Orar cinco vezes ao longo do dia, em direção à Meca, a cidade sagrada dos muçulmanos? Letra C. Praticar a caridade e doar cerca de 2,5% da renda anual para os necessitados? Letra D. Bom, a letra A, B, C, D e E são o histórico. Os cinco pilares do islamismo, as cinco obrigações religiosas. Podemos dizer os cinco mandamentos. A letra A é o credo, todo muçulmano, ele tem como essência da sua fé, esse pequeno credo. Não há outro Deus, senão Alá, e Maomé é o seu profeta. A letra B, orar cinco vezes, é o pilar da oração. Todo muçulmano, ao longo do dia, deve orar cinco vezes. Vamos pular para a letra D. O jejum. O jejum é um pilar. Muçulmano. Durante o mês do ramadã, todo muçulmano homem, do nascer ao pôr do sol, ele deve deixar de comer, beber, ter relações sexuais e outras privações. E a letra E, que é a peregrinação, a Meca. Todo muçulmano, pelo menos uma vez na vida, ele deve ir até a cidade sagrada de Meca, ir até a mesquita principal e circular a Caaba, o monumento sagrado do islamismo, e beijar a pedra negra. Então, sobrou a letra C, é o zacate. O zacate é praticar a caridade. Todo muçulmano deve doar 2,5% da sua renda anual, mas antes ele vai tirar o dinheiro dos impostos, o dinheiro das contas para pagar. Aí, do que sobrar, ele tira 2,5%. Esse é o zacate, a caridade, para você que acertou, aquele 10, com louvor. Maravilha, maravilha, que coisa linda, que coisa bela. Pode, pode, pode comemorar. Chegamos à ética no espiritismo e, curiosamente, o mesmo princípio ético do espiritismo é do islamismo, é o mesmo princípio ético do islamismo, é o mesmo do espiritismo. Mas antes, vamos conversar um pouco sobre a doutrina espírita. Turma, o espiritismo, ele é uma doutrina cristã, ela tem sua base, seu fundamento na tradição cristã. A doutrina espírita, ela se baseia numa crença. Que crença é essa? Que o espírito não precisa de corpo para existir. Esse nosso corpo, ele é descartável. Quando a pessoa morre, aqui, morreu. Quando a pessoa morre, esse corpo, ele não serve para mais nada, ele é descartável. E o espírito da pessoa, esse espírito, ele vai fazer uma outra jornada no outro corpo. O espiritismo, ele se considera a terceira revelação da humanidade. A primeira teria sido Moisés, a segunda, Jesus Cristo, e a terceira, essa revelação espírita, tá certo? O interessante é que a revelação espírita, ela veio aprofundar a reflexão das duas primeiras revelações, e até mesmo corrigir alguns maus entendidos. Bom, o que é que o espiritismo acredita em si? Na hora da morte, que os espíritos chamam de desencarne, o espírita não chama a morte de morte. Ele vai chamar de desencarne. Você conversar com o espírita, ele vai falar, ah, meu pai desencarnou, minha mãe desencarnou, fulano desencarnou. Por que desencarne? Porque quando a pessoa nasce, ela reencarna, desencarne, sai da carne, reencarne, volta à carne. Bom, na hora da morte, já fiz aqui um desenho muito mal feito, por sinal. Professor, o espírito, ele se desliga do corpo e ele vai se dirigir para o mundo espiritual. Professor, o que é que o espírito vai fazer no mundo espiritual? Bom, ele vai avaliar as suas últimas reencarnações e se preparar para uma nova reencarnação, se for necessário. Se a pessoa não tiver atingido a perfeição, ela vai ter que retornar. Um fato interessante é que, para o espiritismo, só há o progresso. A pessoa sempre progride, ela nunca recua. Aliás, o desenho até está mal feito, o desenho, ele deveria ser uma reta. A pessoa, ela só evolui no espiritismo, ela não volta. No máximo, ela pode estacionar num estágio, mas ela sempre vai ter que evoluir num momento ou outro. Outras religiões admitem que a pessoa tenha uma queda, que a pessoa, em vez de evoluir, que ela regrida. O espiritismo não. Evoluir sempre, essa é a lei. Os espíritos, gente, eles reencarnam quantas vezes forem necessárias para o seu próprio aprimoramento. Não importa quantas reencarnações você precisa vivenciar para atingir a perfeição. Você vai reencarnar quantas vezes forem necessárias. Mas, professor, como é definida a minha própria reencarnação? Se eu vou voltar melhor ou eu vou estacionar? Quem vai definir isso? A definição de como será a nossa próxima vida, a nossa próxima encarnação, é definida pela lei do karma. O que é a lei do karma? Lei do karma é a lei do retorno. O bem que eu faço retorna para mim. O mal que eu faço retorna para mim, de uma forma ou de outra. No espiritismo, como é entendida a lei do retorno, a lei do karma? As ações dessa vida vão definir como serão as minhas próximas existências. Se eu tiver uma vida positiva, uma boa vida, eu reencarno numa existência melhor. Eu evoluo. Quissá atinjo a perfeição e me torno um espírito de luz. Se a minha vida não foi uma vida positiva, não foi uma vida em que eu tive muitos méritos, eu vou estacionar. A minha próxima existência será ainda nesse plano, nesse nível em que eu estou. E eu vou receber um corpo que me ajude a corrigir as imperfeições dessa existência. Então, se a pessoa não foi humilde o bastante nessa existência, a sua próxima encarnação, ela vai assumir um corpo. Talvez não seja a expressão correta, mas vou usar. Ela vai assumir um corpo que vai ajudá-la a ser mais humilde. Está bem? Vamos continuar agora a reflexão. Essa é a lei do karma, está certo? Turma, um pouco sobre a história do espiritismo. A crença na reencarnação, ela é antiga na humanidade. Não é uma novidade trazida pelos espíritas. Muitas religiões do passado acreditavam que a pessoa, o espírito da pessoa retornava e assumia um novo corpo. O hinduísmo, por exemplo, que talvez seja a tradição religiosa moderna, mais antiga, ela creia na reencarnação. Só que no hinduísmo, nós temos a possibilidade de regredirmos, de voltarmos numa existência pior do que a atual, tá bom? Mas esse espiritismo kardecista que nós conhecemos na atualidade, bom, foi fundado, foi, né? Teve seu início em Allan Kardec. Quem conheceu um pouco da história do Allan Kardec, há um filme sobre ele nessa plataforma. Um filme muito bom, até mesmo para quem não é espírita, como eu que não sou espírita. É um filme muito bom. Ele é um filme que faz você pensar sobre valores, sobre vida, sentido da vida, tá bom? Então, o nome correto dele, o nome de batismo, era esse aqui, tá certo? Ele nasceu em 1804 e desencarnou em 1869. Ele era um professor, ele era um pedagogo que, numa determinada fase da sua vida, ele começou a observar, com mais atenção, um fenômeno que havia em Paris, na França, onde ele morava, um fenômeno do século XIX, que eram as sessões de mesas girantes. O que acontecia? As pessoas, olha aqui esse desenho bem pequeno, espero que vocês estejam conseguindo ver, tá bom? Então, esse desenho retrata a sessão de mesas girantes, tá? Grupo de pessoas se reuniam em torno de uma mesa, e eles faziam certas orações, evocações, e as mesas e cadeiras, elas começavam a se movimentar, como se tivessem ganhado vida. As pessoas se reuniam em uma mesa, e após oração e evocação, as mesas, elas se balançavam, balançavam as mesas. Muito obrigado aqui pelo Zoom. Então, as mesas se balançavam, as pessoas ficavam admiradas com esse fenômeno. Pois bem, Allan Kardec, ele inicialmente, ele se posicionou de uma forma cética. O que isso quer dizer? Ele não acreditava no fenômeno. E o filme, é muito interessante que o filme, boa parte dele, é Allan Kardec, ele ficava observando o piso dos locais onde havia a sessão de mesa girante, ele procurava algum indício de fraude, algo que tivesse acontecendo, que tivesse acontecendo, que pudesse estar mexendo nessas mesas, e ninguém percebesse, mas um grupo de amigos pediu para Allan Kardec estudar o fenômeno, porque ele era um intelectual muito respeitado, certo, naquela região onde ele morava. Bom, Allan Kardec, ele aceitou o desafio, mas ele disse, eu vou provar que é mentira. Vou provar que isso é mentira. E ele começou a observar e estudar os fenômenos, e ele utilizou o método científico para estudar o fenômeno das mesas girantes, e começou também a entrevistar pessoas que afirmavam ter contato com o mundo espiritual. Bom, Allan Kardec, à medida em que ele estudava o fenômeno das mesas girantes, mais ele se convencia que era um fenômeno sobrenatural, e os espíritos, eles movimentavam as mesas, movimentavam as cadeiras. Então, ele passou de cético a convencido, ele se convenceu de que não era uma fraude, que era um fenômeno do mundo dos espíritos. E, nas entrevistas com as pessoas que estavam ligadas a esse fenômeno, ele foi cada vez mais se convencendo da sua veracidade. Ele, então, escreveu uma série de livros sobre esses fenômenos que ele estudou, e tomando como base a ideia da reencarnação, ele fundou a doutrina espírita. Olha só, por isso que os espíritas, muitas vezes eles falam, nossa religião é uma ciência. Por quê? Porque ela é fruto da metodologia científica de estudo de um fenômeno da sessão de mesa girante. No filme, você vai ter mais alguns detalhes sobre a vida de Allan Kardec. Eu recomendo, um filme muito bom. Eu não sou espírita, sou evangélico, mas recomendo. Turma, qual é o princípio ético do espiritismo? Olha só, é a ética da caridade. O que é caridade? Fazer o bem ao próximo. E não é apenas um bem espiritual, é um bem material. Ajudar o próximo. Turma, a ideia de reencarnação e da lei do karma, que você poderá ser, que a sua próxima existência vai ser definida por essa existência atual, gera no adepto do espiritismo, no espírita, um senso ético que o leva a agir com caridade. O espírita, ele tem muita atenção, muito interesse em agir com caridade, devido principalmente a essa noção de lei do karma, próxima encarnação. O principal meio para você aliviar o teu karma é a caridade, fazendo o bem ao próximo. De que forma? Ajudando a humanidade. Quando eu ajudo outro ser humano, quando eu ajudo a humanidade, eu apago as minhas faltas passadas e eu progrido rumo à perfeição. E os espíritas têm um modelo ético que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o modelo ético do espiritismo, tá bom? Por que, professor, Jesus Cristo é o modelo ético do espiritismo? Inicialmente porque o espiritismo é uma doutrina cristã, é um outro ponto de vista sobre o cristianismo. Mas, para os espíritas, Jesus Cristo é a maior entidade já encarnada. O maior ser humano que já passou pela terra foi Jesus Cristo. E o seu mandamento do amor ao próximo é considerado a virtude suprema, ou seja, a maior das virtudes. Jesus Cristo, ele era um espírito como nós. Ele era um como nós, mas ele possuía um grau de evolução muito, mas muito longe da nossa realidade. Noutro patamar, Jesus Cristo, Jesus Cristo, ele é a Copa do Mundo e nós somos Série B do Piauiense. Está muito, muito avançado em relação a nós, tá? Porém, não era necessário que ele viesse encarnar em nosso planeta Terra. Não era necessário. Ele era um espírito de luz, muito mais evoluído que nós. Quando você se torna um espírito de luz para o espiritismo, você só reencarna se você quiser. Então, Jesus Cristo, por seu espírito de luz, muito, mas muito mais evoluído que qualquer ser humano, ele só precisava encarnar se quisesse. E ele quis encarnar. Ele quis encarnar, ele veio por nós. Ele veio para transmitir os seus ensinamentos em um nível terreno. Jesus Cristo, ele veio para nos ensinar o caminho da evolução. Se você quer evoluir, basta seguir, nem a palavra correta é basta, né? Mas, se você quer evoluir, você deve seguir os ensinamentos de Jesus Cristo, que estão contidos principalmente no Evangelho. O Evangelho é um roteiro para a evolução segura de toda a humanidade, de todos os seres humanos. A prática do Evangelho é solução para todos os problemas da humanidade. Se a humanidade quiser evoluir, ela deve aderir aos ensinamentos de Jesus Cristo. Se você, enquanto pessoa humana, quer evoluir, você deve aderir aos ensinamentos de Jesus Cristo. Tá bom? Turma, temos aqui um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. É um excelente livro. Meu tio, ele era espírita. Ele era padre, mas parece-me que ele tinha também uma afeição pelo Espiritismo. E isso, década de 90, quando eu era adolescente. E ele tinha uma biblioteca muito boa, de muitos livros sobre várias religiões. E um dos livros que ele tinha era o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu me recordo, com 15, 16 anos, de eu ler esse Evangelho segundo o Espiritismo todo, completo. Sempre gostei de ler, sempre gostei de teologia, de ciências da religião. E quando eu vi esse livro, Evangelho segundo o Espiritismo, eu li quando tinha 15, 16 anos e gostei muito da leitura, está bem? Turma, não tenham medo de ler. Não tenham medo do conhecimento. Não é o fato de você ler um livro de outra religião, de outra ideologia, que você vai deixar de ser quem você é. É conhecimento, é evolução, conhecimento, é crescimento humano, é formação. Quanto mais você conhece, mais você é tolerante, respeita o próximo, é amoroso, é compreensível. Quanto menos você conhece, mais você é intolerante, grotesco, rude, racista, preconceituoso. Não tenham medo de ler nenhum livro, leiam. Leiam esses livros e aprendam um pouco mais sobre como pensa o outro ser humano, tá bom? É um conselho que eu dou enquanto professor Marciano, 46 anos de vida, sempre gostei de ler. Eu li o Evangelho segundo o Espiritismo com 16 anos. Eu li Jesus Cristo, Libertador do Bofe com 14 anos. Igreja, Poder e Carisma. Então, leiam, leiam sempre. Não tenham medo de ler. Não tenham medo do conhecimento, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo é uma excelente leitura. Você não precisa concordar com tudo, mas é importante adquirir conhecimento. Sai da tua bolha. Gente, não é legal viver numa bolha. Não é bom. Sai da bolha. Sai da caverna. Não, você só está vendo sombras. Sai da caverna e vê o mundo como ele é. Garanto que vai ser uma experiência fantástica pra você, tá bom? Então, olha só. O Evangelho segundo o Espiritismo tem esse trecho que eu gosto muito, que vai falar sobre Jesus Cristo. Olha que bonito, tá certo? Cristo foi o iniciador. Ele iniciou. Iniciou o quê? A mais pura, mais sublime, moral evangélico cristã. Moral essa que há de renovar o mundo. Olha só. Olha só o que Allan Kardec falou no século XIX. Parece que está escrevendo para nós brasileiros do século XXI. Olha aqui qual é a missão de Cristo na humanidade. Ó, aproximar os seres humanos e torná-los irmãos. Se alguém usa Cristo para dividir as pessoas, não fala em nome de Cristo, tá bem? Se Cristo na boca de alguém significa que a pessoa quer separar-se de você, estar longe de você, não é Cristo que está falando pela boca dessa pessoa. Ó, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor ao próximo. E estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. Essa é a missão de Cristo, gente. Gente, esses dois primeiros parágrafos, Allan Kardec, ele, né, ele, ele nos mostrou a missão de Cristo é essa. Tá na Bíblia? Não tá, mas é essa a missão de Cristo. Tá bom? É o quê? É aproximar as pessoas, tornar-nos irmãos, sermos caridosos, amarmos o próximo. E é uma caridade de verdade, não é uma caridade falsa, né? É estabelecer comunhão, solidariedade entre as pessoas. Essa é a missão de Cristo. Foi a missão do Cristo físico, histórico, há dois mil anos atrás. E é a missão atual do Cristo presente no meio de nós, por meio da fé. Olha só, de uma perfeita moral, ó, perfeita moral. Enfim, que há de transformar a Terra. Tornando-a o quê? A Terra, gente, segundo o Espiritismo, é um dos planetas menos evoluídos. Pra Terra só vem gente que não presta. Tá bom? Porque há mundos mais evoluídos, segundo o Espiritismo. Lá moram os Espíritos de luz. Aqui na Terra é um planeta pra você pagar o seu karma. Se você está aqui, você não é melhor do que ninguém. Todos nós que estamos aqui nesse planeta Terra, nós temos que pagar por coisas erradas que nós fizemos no passado. E juntaram tudo o que é de gente ruim e botaram nesse planeta. Então, qual é a missão de Cristo? Fazer desse planeta, em vez de uma morada de Espíritos inferiores, Espíritos superiores. Superiores ao que hoje eles habitam. E se você perceber, olha só, gente, o plano guerra, violência, homicídio, feminicídio, tudo de ruim acontece nesse planeta. Será que é por acaso? Será que é por acaso que o mundo sempre está em guerra? Que nós nos entendemos? Que nós somos grossos, rudes, mal educados. Matamos o irmão, roubamos o irmão, corrompemos. Por que será? Por que será que nós somos assim? Porque somos um mundo de Espíritos. Nós somos um mundo inferior. Para cá não vieram os melhores Espíritos. E a nossa missão aqui na Terra, segundo o Espiritismo, é evoluir, não tornar o melhor. Gente, não seja quem você é, porque você está aqui, porque você foi quem você foi. E você tem que ser melhor. Tá bom? Continuando, é a lei do progresso a que a natureza está submetida, que se cumpre. E o Espiritismo é uma alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Muito interessante esse trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. A ética da caridade há de nos tornar pessoas melhores. Bom, eu vou falar pouco sobre esse slide. É a literatura básica do Espiritismo. O Espiritismo, ele nem gosta de se citar, de rotular a si próprio como religião. É uma filosofia, tá certo? E eles não consideram seus livros sagrados. Qual é o livro sagrado do Espiritismo? Nenhum. Eles dizem que é livro de estudo e de aperfeiçoamento individual. Dentre as obras escritas por Allan Kardec, nós temos cinco. Dessas cinco, já li duas. O Livro dos Espíritos, li bastante. Livro dos Médiuns, nunca li. Evangelho segundo o Espiritismo, li quando era jovem. Céu e inferno, Gênesis e outras obras do Espiritismo, tá certo? O Livro dos Espíritos é a principal obra do Espiritismo. Por quê? Porque nele nós temos os princípios norteadores, a base da doutrina espírita. A base da doutrina espírita está contida no Livro dos Espíritos. Em que consiste esse livro? Bom, Allan Kardec, ele entrevistou algumas pessoas que afirmavam ter uma comunicação com os Espíritos, com o mundo dos mortos. E nessas entrevistas, ele aguardava que as pessoas entrassem no contato com o mundo dos Espíritos e ele fazia perguntas para os Espíritos por meio das pessoas. Então, por isso que é o Livro dos Espíritos, porque é o ensinamento dos Espíritos. Ele perguntava, né? Espírito, quem é Deus? Aí o Espírito respondia. Por meio da pessoa, do médium, né? Que estava recebendo a comunicação. Espírito, o que é a bondade? Espírito, o que é a política? Ele fez mil e dezoito perguntas para esses Espíritos, certo? E ele obteu diversas respostas sobre diversos assuntos. Inclusive, uma reflexão sobre a ética, né? Essa ética da caridade. O Livro dos Espíritos, Le Livre de Escrite, ele é dividido em quatro partes. Na primeira parte, é uma espécie de catecismo, certo? As causas primeiras. O que é a causa primeira? Bom, filosofia rápido para entendermos. Aqui nós temos uma cadeira. A cadeira é de madeira. Quem causou essa madeira? Foi a madeira. Porque a cadeira é feita de madeira. Mas a madeira foi tirada de onde? A madeira foi tirada da árvore. E quem criou a árvore? Deus. Então, causa primeira é Deus. Deus criou a árvore. Da árvore tirou-se a madeira. Da madeira eu fiz uma cadeira. E essa reflexão você pode fazer para qualquer elemento do planeta. Todas as coisas que há nesse mundo, a causa primeira é Deus, tá bom? E essa primeira parte do Livro dos Espíritos vai abordar essas causas primeiras. Quem é Deus? O universo? A criação? E o princípio vital. A segunda parte do Livro dos Espíritos, olha só, vai falar sobre o mundo dos Espíritos. Nesse mundo dos Espíritos, vai falar sobre a imortalidade da alma, a natureza dos Espíritos e abordar a questão da crença, a realidade para o Espiritismo da reencarnação. Na terceira parte, as leis morais, você vai encontrar muito sobre a reflexão ética do Espiritismo. E nessa terceira parte, Jesus vai ser apresentado como modelo de perfeição moral para a humanidade. Jesus é o modelo de perfeição. Se os ensinamentos asseguram que a pessoa evolua. Na quarta parte, que é uma parte muito interessante, a quarta parte vai falar sobre céu, sobre purgatório. Pergunta para os Espíritos. O purgatório existe? O Espírito fala, olha, você já está nele. O inferno existe? Aí o Espírito fala, não, não faz sentido nenhum. Mas por que uma vida tão curta como a nossa não faz sentido uma condenação eterna? Nós vivemos 40, 50, 60 anos, ou 70, é uma vida muito curta para que nós merecêssemos uma condenação eterna para sempre. É a resposta dos Espíritos, como fala no poema de Camões, não é? Para tão grande amor, tão longo amor para tão curta vida. Vai falar sobre céu, vai falar sobre diversos assuntos. É muito interessante, está disponível na internet, em PDF, você pode fazer a pesquisa. Mas, vamos a essa parte final da aula. Algumas perguntas feitas para os Espíritos, relacionadas à ética, à política e à justiça. Muita coisa interessante. Vem comigo, vamos ver algumas temáticas e como elas foram abordadas pelo Espírito. Bom, no livro dos Espíritos, Allan Kardec, ele perguntou para os Espíritos. Essa foi a pergunta 806. Olha que interessante a resposta. É lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Uma pergunta inteligentíssima. Por quê? Porque ainda hoje, gente, ainda hoje, tem pessoas que falam que é natural ter ricos e pobres. Que é uma lei da natureza. Não é. É uma injustiça econômica. Então, Allan Kardec, em essa questão, já atormentava, já inquietava as pessoas, perdão, no século XIX. É natural que haja ricos e pobres, que haja desigualdade de condições sociais? Olha a resposta dos Espíritos. Não. A desigualdade social é obra do ser humano. Não é obra de Deus. Perfeita. Perfeita a resposta. Mas olha só. Aí Allan Kardec, não satisfeito, ele faz mais uma pergunta. A 807. O que se deve pensar? Olha só. Olha a gravidade da pergunta. A força que tem a pergunta. O que eu devo pensar daqueles que abusam da superioridade, abusam da superioridade, de suas posições sociais para oprimir os fracos? O que eu devo pensar de quem oprime os fracos? De quem maltrata as pessoas? De quem aumenta a miséria? De quem alimenta a injustiça? O que eu devo pensar desse tipo de gente? Que acha que é normal um ser humano explorar o outro? Olha a resposta dos Espíritos. Merecem anátema. Ou seja, são malditos. A palavra anátema é maldição. São malditos aqueles que oprimem o pobre. oprimem o fraco, oprimem e exploram as pessoas. Ai deles! Ai deles! Imagina só O karma que essa pessoa está acumulando quando ela oprime os mais pobres, oprime os fracos. E quando ela dá sustentação a essa exploração econômica. Eles serão oprimidos. Eles vão renascer numa existência em que terão que sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. Lei do retorno! Aquele que te faz sofrer hoje, na próxima existência ele vai sofrer. Ele vai receber um corpo e uma posição social em que ele vai sofrer. Porque fez as pessoas sofrerem noutra existência. Isso é sobre desigualdade social. A desigualdade social. Vamos mais próximo assunto. Justiça. Turma, a palavra justiça não há um consenso com relação ao significado do termo justiça. É um termo comum. Nós temos muitas definições de justiça. A definição clássica é que justiça dar ao outro aquilo que é dele por direito. Isso é justiça. Mas há outras definições. O próprio Jesus Cristo traz uma outra definição de justiça. Dar ao outro o que ele precisa para viver. Bom, Allan Kardec fez uma pergunta para os espíritos. A pergunta é oito, a número oitocentos e setenta e cinco. Ele pergunta de modo bem claro. Como se pode definir a justiça? A resposta dos espíritos é A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Isso é justiça. Respeitar o direito do outro. Respeitar as demais pessoas. Bom, aí na pergunta seguinte ele faz mais uma pergunta sobre justiça. Olha só que interessante. O direito que a lei humana consagra posto de parte. O direito que a lei humana consagra, ou seja, vamos esquecer o entendimento humano sobre o que é a justiça. Qual é a base da justiça segundo a lei natural? Ou seja, Allan Kardec reconhece que os seres humanos eles não entram num acordo com relação ao conceito de justiça. Então, ele pergunta para os espíritos. Espíritos, vamos esquecer o que o ser humano pensa sobre justiça. O que vocês pensam sobre justiça? Qual é a base natural da justiça? Aí os espíritas respondem, ó. Utilizando Jesus Cristo. Disse o Cristo. Queira cada um para os outros o que quereria para si mesmo. Qual é esse princípio aqui? Quem lembra daquela aula? Quem lembra? Quem lembra? Quem lembra? Queira para os outros o que quer para si mesmo. Quem lembra? a regra de ouro. Eu falei para vocês que a regra de ouro está presente na maioria das religiões. Olha aqui ela presente no Espiritismo. Olha só, continuando. Continuando aqui a reflexão. No coração do ser humano imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça. Então, o ser humano carrega no seu coração o que é, né? O entendimento do que é a justiça. fazendo que cada um deseja e ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como deva proceder com o seu semelhante em dada circunstância. Então, tem um determinado momento como eu devo agir com justiça. Trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem em circunstâncias idênticas. Então, tem uma situação qualquer. Vamos supor, por exemplo, você está em uma fila de supermercado e você vê a oportunidade de furar essa fila e pagar suas contas sua conta antes. Aí, o que você faz? Você aproveita a oportunidade para furar a fila e deixar para trás as demais pessoas? O que é que os Espíritos dizem? Primeiro, você deva pensar como você se sentiria se fosse uma daquelas pessoas que você vai ultrapassar, passar na frente, cortar a fila e pagar. Como é que você se sentiria se estivesse em uma fila e alguém cortasse a fila na sua frente e pagasse as compras e você permanecesse na fila? Como você se sentiria? Essa é a questão que ele coloca. Na dúvida, faça com o outro aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Tá bom? Se você fizer assim, é um guia mais seguro do que a própria consciência lhe podia Deus a verdade. você quer saber como proceder na situação? Pense no próximo. Pense no outro. Tá bom? Em qualquer situação, relação de casamento, sala de aula, como você gostaria de ser tratado naquela situação. Continuando aqui, direito de propriedade. A pergunta é, qual o primeiro de todos os direitos naturais do ser humano? Muitas pessoas falam, a propriedade, a propriedade, direito de propriedade, sim, mas o primeiro direito do ser humano, segundo os espíritos, no livro 880, é o direito de viver. A propriedade, ela não pode, ela não pode ser usada de tal modo que as outras pessoas não consigam viver. Tá certo? Por isso é que ninguém tem o direito de atentar contra a vida de seu semelhante. Nem de fazer o que possa comprometer-lhe a existência corporal. Aí, a próxima pergunta é a seguinte, o direito de viver dá ao ser humano o de acumular bens que lhe permitam repousar quando não mais possa trabalhar? Eu posso acumular? Eu posso ter dinheiro depositado no banco? Eu posso ter algumas provisões para utilizar depois? os espíritos respondem assim, ó. Sim, você tem o direito de acumular bens, mas você deve fazer isso em família, como a abelha, trabalhando por meio de um trabalho honesto. Se você acumula bens por meio de um trabalho desonesto, isso é contra as leis de Deus. você não deve ser egoísta. Animais que dão o exemplo para você. Alguns animais que você vai olhar e vai ter o exemplo, não é? Você não pode ser indiferente com as pessoas. Aí, você não pode ser indiferente. Continuando, olha só. Fome. turma, essa capa da Veja, ela é de 1998. Eu era jovem, 22 anos. Como eu sou velho, meu Deus. Em 98, eu tinha 22 anos. Ela me marcou muito, porque na época a revista Veja tinha grande circulação e falou sobre a fome no Nordeste. e trouxe essa criança na foto com um prato de feijão e arroz só isso para comer. E essa criança estava feliz com esse prato de arroz e feijão, mas não é porque ele gostava de arroz e feijão, não. Olha a frase dele. Ainda bem que eu não tenho que comer calango. Porque a fome no Nordeste, naquela região, era tão grande, tão grande, que as pessoas comiam tudo que tivesse vida, inclusive calangos. lagartixas. A fome, a fome é o maior acusador da humanidade. Onde tem fome tem pessoas ruins. O pão que não é partilhado, ele próprio se vinga e fica duro. Você não partilha seu pão e aí quando você vê no outro dia está lá e duro, 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 duro. Simbolizando o teu coração duro, o teu coração de pedra. A pergunta aqui de Allan Kardec é que ela é grande e a resposta dos espíritos é pequena, mas incisiva. É evidente que, se não fossem os preconceitos sociais pelos quais se deixa o homem dominar, ele sempre acharia um trabalho qualquer que lhe que lhe proporcionasse meio de viver embora deslocando-se de sua posição. Aqui ele está falando sobre o trabalho e sobre a fome. Olha a pergunta. Mas, entre os que não têm preconceitos ou os põem de lado, não há pessoas que se veem na impossibilidade de prover as suas necessidades em consequência de moléstias ou outras causas independente da vontade delas, Allan Kardec ele fez esse marabarismo todo nessa pergunta certo? Porque ele quis fazer uma reflexão sobre a temática que ele estava colocando aos espíritos. O que ele está falando é assim, muita gente diz assim, você não tem nada porque você é um vagabundo, você não tem nada porque você trabalha. E tem pessoas que têm acesso ao YouTube que falam assim, a palavra é mindset, você tem pobre porque tem mentalidade de pobre. Olha a resposta dos espíritos. Todo esse malabarismo de Allan Kardec, olha como os espíritos respondem, numa sociedade organizada segundo a lei de Cristo, ninguém deve morrer de fome. Mais claro impossível. A fome é o maior acusador do cristianismo. países cristãos onde há pessoas que morrem de fome são países cristãos que estão habitados por pessoas más, por cristãos ruins. Está certo? E o Espiritismo deixa bem claro, se você organizar a sua sociedade de fato segundo a lei de Cristo, a primeira coisa que vai desaparecer é a fome. As pessoas vão comer três refeições pelo menos. Está bom? Continuando, miséria. Miséria, né? Aqui mais uma coisa sobre a fome. Aqui essa reportagem está bem antiga. Fome matou em cinco anos dez milhões de pessoas no Nordeste brasileiro, que é anos oitenta, anos noventa. A fome matou dez milhões de pessoas. Fome, não foi tiro, não foi guerra. O Brasil tem uma guerra particular todos os anos, que é a guerra da fome, e a fome vence. Olha só, a pergunta do Allan Kardec é a seguinte, nós temos pobres e essas pessoas pedem esmola. O que eu devo pensar da esmola? Aí as pessoas falam, eu acho uma esquinharia quando a gente, uma pessoa vai pedir ajuda na casa de alguém, eu venho aqui, tinha até um pedaço de, tem um quilo de feijão, aí a pessoa fala, não, faz o seguinte, limpa aqui, limpa aqui na minha frente, na minha casa, que eu lhe dou um prato de feijão. Gente, você trabalha escravo. Não, a pessoa não quer trabalhar, a gente, ela está pedindo comida, ela está com fome, e você está explorando a fome dela, condicionando a ajuda a limpar o terreno, a capinar. Não, lava aqui minhas roupas que eu te dou um prato de comida, isso é trabalho escravo, está explorando seu irmão, ele está pedindo comida para ele comer, para matar a fome, e você com mentalidade mesquinha sua, querendo que ele trabalhe para você, olha a sua mesquinharia, mesquinho, você é mesquinho, tá bom? Olha só, aí a pergunta, a resposta dos espíritos, ela é muito interessante, condenado a pedir esmola, o ser humano se degrada física e moralmente, é uma humilhação para a pessoa pedir esmola, é uma humilhação, gente, ninguém quer pedir esmola, a pessoa quer trabalhar, a pessoa quer ter sua casa, eu espero que no Brasil agora, essa mentalidade que estava tomando conta de culpar o pobre pela pobreza, acabe, precisamos romper com as injustiças sociais que há o nosso país, uma sociedade que se baseia na lei de Deus e na justiça, ela tem que prover a vida do fraco, tem que sustentar os mais fracos, tem que assegurar que as pessoas tenham acesso a políticas públicas, sociais, sem que haja para ele humilhação, ele deve assegurar às pessoas a existência dos que não podem trabalhar, ou seja, deve assegurar a existência das pessoas que estão desempregadas, sem que elas fiquem à mercê do acaso e da boa vontade de alguns, nós vimos agora uma cena grotesca, terrível, de uma pessoa que ela estava humilhando uma senhora, ah, se você não votou no meu candidato e não lhe dou mais um prato de comida, mesquinho, canalha, mesquinho, canalha, espírito ruim, tóxico, e é por isso que os governantes têm que dar às pessoas mais pobres políticas públicas para que elas possam ter acesso à saúde, a emprego, a educação, por quê? Porque se as pessoas pobres ficarem a mercê desse tipo de canalha que tem no Brasil, elas vão ter que trabalhar, limpar, lavar o carro do fulano para ter um prato de comida, votar no candidato do outro para poder ter uma quentinha, isso é um absurdo, é um absurdo. Onde está a gratuidade? Onde está o coração verdadeiramente caridoso? E, por fim, direitos da mulher. A gente fala assim, há um movimento feminista, fala um absurdo. Olha só, gente, aqui nós temos uma reflexão do século XIX. Século XIX, quase 200 anos atrás. Ah, mas porque naquela época a sociedade era machista. Sim, sociedade machista, mas sempre houve pessoas que lutaram pelos direitos da mulher. E o Espiritismo sempre teve, o Espiritismo sempre, ele sempre apoiou a causa da mulher. Olha a pergunta que Allan Kardec faz para os Espíritos. São iguais perante Deus, o homem e a mulher, e têm os mesmos direitos? A pergunta, olha só, a pergunta que Allan Kardec fez foi tão boba para os Espíritos, que os Espíritos responderam com outra pergunta. O que Allan Kardec perguntou? O homem e a mulher são iguais? Aí os Espíritos falam, olha, ambos, ambos têm a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir. Não deu Deus a eles a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então é claro que eles são iguais. Aí Allan Kardec pergunta na pergunta seguinte, mas de onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Ele pergunta, mas se o homem e a mulher é igual, por que em alguns países a mulher é maltratada? Olha só a resposta dos Espíritos. Olha você, homem que você é machista. Olha você, homem machista, que agora vai ter que entrar nos trilhos. do predomínio injusto e cruel que sobre a mulher assumiu o homem. Ou seja, a inferioridade ela vem do ser do homem, não é de Deus. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. porque assim, entre homens moralmente pouco adiantados, o machista ele é moralmente pouco adiantado. Aí eu fico imaginando um machista retornando à próxima existência no corpo de uma mulher. Fico imaginando. Entre homens que são moralmente baixos, eles usam a força para se fazer escutar. quem é moralmente baixo grita, agride, insulta. Quem é moralmente baixo usa a força. Tá bom? Espiritismo, kardecista, livro dos espíritos. Nossa, falta um minuto. A aula foi boa, né? Turma, qual é a principal virtude humana segundo o espiritismo? A resposta sabemos. É a caridade, não é? É a principal virtude do ser humano. O modelo de caridade nós também sabemos, acho que é a próxima pergunta, certo? O modelo de caridade é Jesus Cristo, letra D, muito fácil, tá bom? Na próxima aula a gente retoma essas duas questões para refletir um pouco mais sobre elas. Aqui nossa revisão. O espiritismo é uma doutrina cristã baseada na crença que o espírito não precisa do corpo para existir. a dimensão ética do espiritismo está fundamentada na reencarnação e na lei do karma e gera no espírita um senso ético que o impulsiona a agir com caridade. O principal meio para eu, para a pessoa é apagar o seu karma é agir com caridade. O modelo ético do espiritismo, modelo ético de caridade é Jesus Cristo e seus ensinamentos e no final da aula a gente abordou alguns temas éticos segundo o livro dos Espíritos. Em nossa próxima aula princípios e valores éticos das tradições religiosas orientais. Vamos para o outro lado do planeta. O oriente, o que pensa o budismo, o que pensa o hinduísmo, as religiões do oriente sobre a ética. Espero que tenham apreciado, espero que tenham gostado da nossa aula. Aquele abraço carinhoso, salve, 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 salve e tchau!